Tem dois homens que te desejam, mas um vai te fazer um convite especial. E inclusive a gente vai trazer a letra inicial. Vamos juntos, meus amigos e amigas, quem é esse homem? Porque há dois que te desejam, mas um vai fazer o convite especial. Nossa, olha você aqui se arrumando pra ir. Eu vejo aqui uma energia de despedida, tá? Nossa, energia do sol. Então, realmente, você tem aí, tá? É despertado em alguém um carinho especial. Isso é muito verdade. Mas há um outro que é atacante, que é de atitude. E exatamente ao perceber que alguém quer se escar no terreiro, faz esse homem sair dessa zona de conforto. E vai te convidar pra um jantar, pra algo. Pra conversarem, pra estreitar distância, pra encurtar distâncias, né? Pra criar momentos, se conhecerem melhor. Não é um pedido de namoro, mas é um desejo de querer partilhar o tempo junto a você, sim. Tá? Letra inicial. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Z, P, S. Olha o zip. Quando abre, né, meu amigo? Quando o zip abre, uma porta se fecha. I, W, J, I, O. Eu, J. Eu, J. Eu, J. Obrigado.